No vídeo de hoje você vai aprender como colocar borda nos títulos dos gráficos no Excel Primeiramente você vai clicar em cima do título que você deseja colocar a borda Clicou duas vezes em cima, você vai vir aqui em borda Provavelmente o seu estará sem borda, então você vai vir aqui e vai escolher a linha sólida E aí você vai vir aqui e vai selecionar a cor da sua borda E aí clica fora e automaticamente aparecerá a borda no título do seu gráfico do Excel Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal